Acabou que eu perdi minha vaga na escola, eles pediram demissão dos empregos. Não é tão independente como eu estava achando que seria, né? Conta em professor, você pode ir para a escola quando você quiser. Então, um videozinho hoje, com pouca edição, tá? Para poder atualizar vocês em relação à escola 42, né? Na jornada do programador. Eu decidi fazer essa jornada do programador no momento que eu comecei a estudar programação. E o foco dessa jornada do programador é mostrar todo o trajeto para vocês, tanto de sucesso como de não sucesso em relação a esse período que eu estou estudando programação aqui em Portugal. Eu comecei a estudar programação em dezembro, né? De fato, quando eu comecei a estudar mesmo ali todos os dias e fazer parte da minha rotina, eu já vinha olhando algumas coisas antes de HTML, CSS, aquele início ali básico que a gente tem quando a gente se interessa pela área. E recentemente eu fui aprovado na escola 42, né? Eu mostrei para vocês recentemente um vídeo de como é que estava a situação lá atualmente para mim, como é que estava em relação à entrega dos projetos, né? Porque lá não funciona no método que a gente está acostumado, de ter um professor ensinando. A gente precisa resolver os exercícios de forma independente, procurar ajuda com os próprios colegas, no modelo que eles chamam de peer-to-peer. E já vem uns meses que eu entrei na escola e comecei a fazer a entrega desses primeiros projetos. O primeiro projeto é uma biblioteca que a gente tem que criar do zero, tá? Criar todas essas funções, são mais de 30 funções que a gente precisa criar para fazer essa biblioteca que a escola chama de LibFT. E a gente vai estar utilizando essa biblioteca em outros projetos quando a gente for estar executando algumas atividades. E o que foi que aconteceu? Acabou que eu perdi minha vaga na escola porque não é tão independente como eu estava achando que seria, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês como é que funciona isso. No momento que eu comecei a estudar, que eu entrei na escola, eu mudei de trabalho, né? Eu consegui um trabalho melhor, numa empresa melhor. E eu achei que esse trabalho ia me dar mais tempo para eu poder estar estudando e poder me dedicar mais. porque você precisa realmente se dedicar muito, principalmente na questão de um curso de engenharia, de software, porque não é um curso que vai te dar aquela base inicial que a gente está acostumado. A gente vai entender muito o que está por trás de um computador, como é que esse computador funciona. E exige muito estudo, né? Então você fica um pouco solto, não tem professor, você pode ir para a escola quando você quiser porque a escola está aberta durante 24 horas. Só que eu não consegui conciliar esse meu novo trabalho com a escola. Muitos colegas que estavam estudando lá, eles pediram demissão dos empregos para poder se dedicar à sua escola, né? Ficaram recebendo o auxílio ali da demissão, né? O período que ia estar estudando, porque realmente valeria a pena, né? Porque em alguns meses estudando na escola, tendo essa carga de conhecimento que você vai tendo, compensa para você arrumar um emprego melhor. Eu não consegui me dedicar dessa forma porque quando eu terminava o trabalho, a minha cabeça já estava tão quente que eu não conseguia pensar em lógica. Eu tive uma educação básica, né? Em matemática muito ruim e você precisa... Não vou botar matemática, vou botar lógica matemática, né? Muito boa. Então, além de estar estudando o conteúdo da escola, eu tinha que voltar a muitos assuntos que eu não tinha base e quando eu terminava o meu trabalho, eu já não tinha mais cabeça para isso. Como eu estava num curso, fazendo treinamento da mudança de trabalho, eu tinha que estudar duas coisas completamente diferentes, né? Porque no meu trabalho envolve o estudo de criptomoedas, né? Porque eu trabalho para uma empresa de criptomoedas. Então, eu precisava estar estudando para o trabalho, que era a minha obrigação, que paga as minhas contas aqui. E eu precisava estar estudando para a escola. E mesmo na modalidade de trabalhar em casa, de trabalhar remoto, eu não conseguia administrar as duas coisas, porque a minha cabeça não funcionava para estudar as duas coisas da forma que era exigido, né? E eu também não conseguia sair do trabalho e me dedicar part-time em alguma outra coisa para poder conseguir me dedicar mais aos estudos, porque eu também preciso pagar minhas contas aqui em Portugal, que é um país que hoje, no meu ponto de vista, é um dos países que tem um custo de vida aqui mais alto na Europa, considerando o salário mínimo. Então, eu não consegui conciliar e acabei perdendo a minha vaga. Por quê? Porque quando você faz a entrega do primeiro projeto, você tem um limite de tempo e você não pode deixar esse tempo chegar em zero. Você acaba tendo tempo, sim, para poder resolver, a depender de como você se dedique. É um tempo bem longo para poder fazer a entrega. Só que eu fui chegando perto do tempo e não conseguia concluir, porque eu não conseguia ter o entendimento necessário para poder estar concluindo o processo. Então, foi um projeto muito difícil para mim. Eu consegui concluir depois que eu terminei a escola, porque eu continuo estudando, só que meu foco agora está direcionado a estudar programação para testes de software, para qualidade, que chama. Existe uma diferença entre teste e qualidade, mas isso eu vou falar para vocês no decorrer de outros vídeos da jornada do programador, porque eu não desisti, eu não vou parar de estudar programação. Eu vou continuar no foco de estar estudando, só que agora eu estou estudando de uma forma mais independente, fazendo alguns cursos com um professor ali me ensinando. e à medida que eu vou avançando, eu vou pegando outros cursos e vou adquirindo mais conhecimento. Essa área de qualidade eu encontrei recentemente, eu não sabia dessa área, porque na área de TI a gente tem várias possibilidades. Inicialmente eu estava pensando muito em ir para a parte do front-end, depois eu passei a entender um pouco mais como é que funcionava a estrutura, a parte mais de trás, comecei a entender porque na escola o foco era o back-end, comecei a entender um pouquinho mais, e dentro dessa área do teste, e dentro dessa área do back-end, eu comecei a testar as funções que eu ia criando para poder fazer essa biblioteca, até chegar nessa área de teste. Então eu conheci, além de conhecer como é que funciona a questão dos testes, eu conheci pessoas que trabalham nessa área também, e comecei a me estimular e comecei a sentir mais vontade de estar me aprofundando nessa área. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês como é que funciona isso depois, mas é uma área que você consegue entrar um pouquinho mais fácil do que um desenvolvedor, porque você precisa ter sim um conhecimento de programação, mas não tanto como o de um desenvolvedor. Enfim, então esse é o meu desabafo para vocês hoje, foi muito difícil esse período que eu fiquei lá, eu fiquei com a cabeça muito mal, estava me sentindo muito burro por ter perdido a vaga, mas eu conversei com algumas outras pessoas em relação a isso, e elas conversaram comigo e falaram, Rafa, fica tranquilo, você só não tem o tempo que as outras pessoas tinham para poder estar exercendo os projetos, e muita gente, até eu inclusive, e são as pessoas que já trabalham na área, já perdi algumas oportunidades, já acabei precisando também trocar, me identificar mais com uma área dentro de TI para poder estar estudando, mas o fundamental é que você não desista, que você se encontre na área e continue estudando no tempo que você tem para poder estudar. Minha rotina hoje, basicamente, é trabalhar 9 horas por dia para essa empresa, eu tento colocar 3 a 4 horas por dia para estar continuando estudando, estudando de casa mesmo, fazendo alguns cursos naquela plataforma Udemy, eu também tenho conhecido algumas outras pessoas que são especialistas nessa área, e elas estão me indicando alguns cursos muito bons, e depois eu vou fazer algum vídeo aqui também mostrando para vocês, e quem sabe depois, quando eu tiver mais tempo e já estiver trabalhando na área, seja mais fácil voltar para a escola, porque eu já vou estar inserido na área, eu não vou estar trabalhando numa coisa e estudando outra, porque é muito difícil quando isso acontece, principalmente quando você tem um trabalho que exige muito da cabeça, um estresse, pressão muito grande, então, talvez quando eu estiver já trabalhando na área, eu tente novamente voltar para a escola, eu posso voltar, acredito que depois de um ano, eu posso fazer o teste de novo, eu posso fazer a piscina, e hoje, depois do conhecimento que eu adquiri na escola, eu passaria na piscina muito tranquilamente, porque eu consegui pegar todo o macete ali do que é pedido no início, se você está nesse momento aí dos seus estudos, na área de programação, ou em qualquer outra área, e você está sentindo que está um pouco difícil, reavalie um pouco, mas não desista, continue estudando, procure sempre se conectar com pessoas que estão na área também, porque você vai ficando um pouquinho mais tranquilo, quando elas vão falando algumas coisas com vocês, do que foi falado para mim, que acontece de você ficar um pouco desestimulado, em algumas situações, você vai se sentir um pouquinho burro mesmo, principalmente quando você está fazendo código, e você nunca foi dessa área, mas se você continua estudando e praticando ali, você consegue. Eu falo um pouco mais sobre o processo para entrar na escola 42, se você ainda não viu, assiste esse vídeo, é muito bom, tem muita gente que tem curiosidade de saber sobre o processo de entrar na escola, e continue aqui acompanhando a Jornada do Programador, assistindo a todos os vídeos do canal, não esquece de se inscrever, sua inscrição é muito importante para mim, e de participar aqui também nos comentários. Beijo grande, até a próxima.